Salve família, tudo bem com vocês aí? Pra quem não me conhece, sou o Gê. Bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo de hoje é uma coisa inusitada que às vezes você vê no YouTube sobre pintura corporal, pintura de rostos e tal. E hoje vai acontecer um fato, fato reais. Fato reais. O artista plástico diretamente lá das florestas amazônicas o cara andava com os índios, os índios grafiteiros e índio grafita também. Mas tá pensando que índio só fica atacando flecha, matando javali e o caramba? Esse é o Cid, grande artista plástico, grafiteiro, MC. Meu, mil e uma utilidades esse cara aí. Muita criatividade. Veio pra São Paulo dar empreitada na selva de pedra e eu tenho certeza que ele vai evoluir. Mas São Paulo tem que dar oportunidade pra esse cara. Então, o que tá acontecendo? Aquecimento CCXP 2017. Então, minha filha Amargile, pra quem vai nos eventos de anime em São Paulo, Zumbi Walk, eventos da cultura pop, conhecem ela de brinquedo assassino Chucky. E ela veio, ele vai fazer uma caracterização de brinquedo assassino. Vamos ver se vai ficar da hora. Agora, eu vou levar vocês até o covil do Cid. Estúdio Arte Viva. Decore bem esse nome. Tem a página no Facebook, Arte Viva. Só se você procurar, você vai ver ele com o Cavanhaque. Se o cara tiver o Cavanhaque, é o Cid. É a marca estrada desse cara. E no YouTube também, Arte Viva, você vai ver os vídeos de todo o trabalho dele. Do começo até a atualidade. Ele está em São Paulo aí. Então, confira aí. E provavelmente vocês vão ver ele no CCXP. Que loucura ele, Cavanhaque, e fala, pô, eu vi lá no vídeo do Gê. Demorou? Então, vamos conhecer esse cara aí. Vem comigo. É isso aí, ó. Estamos aqui pintando a Marjorie, né? E ela hoje vai se tornar aí o Chucky. Boneco assassino, né? Então, aí a gente está fazendo as mãozinhas dela para poder ficar bem da hora. Um salve para todos vocês que estão acompanhando aí o canal Gê Rato Escura. E vamos que vamos, né? Daqui a pouco a gente vai pintar a modelo de hoje, que é ela, a nossa lindona. E é isso aí. Vamos que vamos. Daqui a pouco vocês vão ver aí a conclusão de como vai ficar. Ela vai ficar com o rosto todo pintado com as cicatrizes lá do Chucky. É isso? Dá um oizinho para eles ali. Oi. É isso aí. Então, vamos que vamos. Dá essa mãozinha aqui. E aí, Sid, dá um salve lá para os manauaras lá. Para quem está com saudade de você. Salve, salve para toda a galera de Manaus, Amazonas, Brasil, norte do país. Lá também tem rap. E é isso aí. Um abraço para todos vocês aí. Estamos hoje aqui pintando a Marjorie para o Comic Con, edição agora de dezembro, né? De 2017. Marjorie hoje vai arrasar lá de Chucky. Então, fiquem ligados aí no canal do Ratos Burgers também, do Gê. E em breve vocês vão ver coisas loucas aí, nossa. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Se preparem, porque vocês vão ver aí é um trabalho artístico profissa Preparem-se, quando vocês veem ela nos eventos é o mesmo que faço Então não fica muito aquelas coisas, mas mesmo assim o pessoal tira onda Quer tirar foto e gosta da margem do estilo de brinquedo assassino Então agora com o Cid Arte Viva em São Paulo Lembre-se desse nome que ele vai dar muito o que falar Artista dos bons, diretamente lá do Amapá Eu tô brincando, ele pensou que eu não sabia que era do Amazonas Falei Amapá só pra dar um caô, ele já falou É Amazonas Mas aí, beleza, tá em São Paulo, tá fortalecendo E vocês vão ver aí como que vai ficar essa empreitada Você tá pensando que é pinturinha, aquelas pinturinhas de criança Não, ele faz um trabalho legal E vocês vão ver os trabalhos dele no CCXP 2017 Hoje pelo menos eu e o Brinquedo Assassino Vamos estar ali na porta, fazendo um datezinho do que tá rolando dos lados de fora Afinal, muita burocracia pra entrar Preço bem salgado Então, eu e ela vou mostrar pra você que ainda não foi nesse evento E como que esse evento tá, tá bom? Do lado de fora, né? Mas o importante é estar ali, beleza? Então, continua aí assistindo o vídeo Que tá ficando cabreiro Brinquedo Assassino aqui Vai ficar assustador, certo? Então, é isso aí Gerratusburger Clã Cid Grafite Arte Viva Em São Paulo Cid Grafite Cid Grafite Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você fez com o cara? O cara veio curtir o evento, coitado do cara. Salve família! Gerratusburger, acabei de encontrar a Lara Croft aqui e vou perguntar um pouquinho sobre o filme dela que vai estrear logo mais. Então, eu estou bem ansiosa porque foi um jogo que eu joguei desde pequena e quando eu soube que a Alicia quer fazer o King Lou, porque eu adoro ela. E é um jogo famoso, é um clássico, então eu estou bem esperançosa com esse filme. E CCXP 2017, o que você está esperando desse evento? Tem muita coisa que eu adoro, tipo, novas coisas sobre a Marvel, tem o stand da Sony com o Rafael Grassetti, que inclusive fez o novo Kratos. E agora tem o stand também da Lara Croft, tem o carro do Supernatural, que está bem interessante. Legal! Lara Croft, bacana! Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como que eles fazem? No Facebook eu estou com o Stella Araújo e no Instagram é StellaRJUnderline. É isso aí, bom evento! Obrigada! E eu encontrei aqui um Ranger azul, que eu acho que ele que fez todo esse aparato de capacete, então dá hora! Power Rangers invadindo o CCXP 2017. Fala aí Ranger! É a segunda vez que a gente está participando, é muito legal, da outra vez eu estou sozinho, né? Só em fantasiado, agora eu vou produzir aí para o pessoal, para as crianças e também a fantasia de coragem. Ficou muito legal, cara, muito legal mesmo! Bom evento para vocês! É isso aí família! Aqui é o Coringa Olha a Coringa Não sai pros infernal E aí? C6GP2277 Por que tá tão sério? Olha esse cara aqui Dois pena espantalho Olha a Coringa Olha a Coringa Olha a Coringa A Coringa É E aí? Olha a Coringa Só que ela passou cicatriqueira E aí? Ah Coringa Olha lá a magia Coraline Você gosta Coraline? Olha a Coraline, Coraline Olha ela aí Olha o Darth Vader Vamos tirar a paisana aí e tal, olha lá Você vai brincar Fala alguma coisa aí para os internautas de Tchek Oi, oi Tchek O que é que vai fazer? Vai Tchek, o que tá pegando aí? Caramba Pessoal, calçada, vamos mostrar o óleo aqui, ó E aí E aí E aí Música Aqui é o Sérgio Duarte do Rio, ator e cosplayer, fica comigo e se inscreve no canal Che Rathausburger, esse cara rasa Acabei de encontrar aqui o Logan de Jack Sparrow, vamos falar com eles aqui Vamos ver ele de Brasil Mas já acabou Jake, você tomou tudo Você chegou tarde, eu acabei com ela, acabei tomando tudo sozinho, sem você, desculpa Música Oi, Chris, então minha paz também, hoje tá mais, hoje tem um Facebook Escreve o seu canal, geralmente Curta, comenta e compartilha Curta, comenta e compartilha Senão eu vou matar Vai matar como? Música 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 Ah não, mas por que você filmou isso? Não, eu quero te agotar, vou fazer Ok Bom, o vídeo de hoje chegou ao final Espero que tenham gostado Comentem, compartilhem E quem não se inscreveu, se inscreve no canal Brinquedo Assassino Tá de saco cheio, o pessoal fica chumbando ele E ele tá ali, longe De saco cheio Tchau, até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau